Não dá pra fingir costume, não. Vamos ver mais um clipe? Bora. Vambora. Que isso, gente? Tá desfocado. Ah, é a Luan Santana. Olha, uma coisa caliente. Olha o Whindersson. Acordando o prédio do Luan. O outro bizuiando o que tá rolando lá dentro. Bia, tu gosta do Luan? Eu adoro. Eu posso fazer meio que todos os personagens, assim? Dá uma improvisada? Não, não. Ela foi além. Ela foi além do que eu ia perguntar. Eu só ia te perguntar como é que você faria, como você faria um... Chegar no Luan Santana, fazer um xaveco no Luan Santana. Um xaveco? É. Não sei nem se usa mais essa palavra, porque eu sou velha, né? Não, xaveco tá na moda. Eu nunca xavequei, porque eu sou mais tímida. Mas vamos lá. É, você é, né? Ah, pena que esse programa é de um assunto, senão eu já queria entrar em outro. Mas, enfim, depois a gente conversa pessoalmente. Bora lá. Xavecando o Luan Santana. E aí, Luan? Meu Deus! Tô danado! Peraí, acho que eu tô precisando te dar umas dicas. Bia! As dicas, como que chega a preta? Não, pelo amor de Deus. Primeiro que você ia assustar ele com esse grito. Não conquista a triste? Não, acho que tem jeitos e jeitos. Primeiro, você não pode perder sua personalidade, concordo. Mas acho que você pode, assim, né? Assim, não. Então, vamos lá. Ai, Luan. A preta Ju aqui, ó. Não, Luan. Oi, Luan. Olha, gostei da Bia Sensual. Tudo bem? Ó. Luan, sabe lá o restaurante? Você gosta? Vamos? Olha, eu adoro subir no palco. Você me leva pra cantar com você, Luan? Eu posso te derrubar. Posso te derrubar? Acordando o prédio. Aê! Gostei dessa sua versão. O nosso estilo. Ô, preta, eu tenho que ver isso mesmo? Não, imagina. Quem não quer te ver, Bia? Pra ele vai ser uma honra ver você brincando, fazendo essa brincadeira com ele. Tenho certeza que Luan é um amor de garoto, de homem. Eu fui no show dele, preta. Já? Antes do BBB. Ele dá a vida. Se ele estivesse lá na casa do Big Brother, você ia derrubar ele? Ah, eu ia derrubar. Não, Luan. Preta, ele dá a vida no show. Eu fui no show dele no interior de São Paulo. Assim, é de tirar o chapéu. Não, é verdade. Ele é um showman maravilhoso. Ele arrasa. E, Bia, o programa não é de fofoca, mas eu queria saber, assim, como é que tá o coraçãozinho? Olha, olha, olha. Preta, eu tô, assim, muito focada na minha carreira. Eu nunca namorei. Sim, assim. Sou virgem, como de costume. A gente sabe também. Eu imagino que você saiu, teve muita gente, assim, chavecando você, te mandando mensagem. Você encontrou pessoas, assim? Ah, tá até de boa, viu? Ou todo mundo respeitou? Não, todo mundo respeitou. Eu também, assim, eu sou muito... Eu não chego em ninguém. Se não chegar em mim... Mas aí, então, querida, como é que a gente vai resolver? Tem que chegar em mim, Preta, porque se der sinais, eu sou assim, eu sou muito doida, assim, talfalante, mas pra essas coisas eu sou, tipo assim, tá, se demonstrar que tá afim, aí eu vou... Entendi. Vou botar pra jogo. Então, gente, a Bia continua solteira, pra quem teve essa curiosidade. Ela tá priorizando a carreira dela, mas se você for uma pessoa educada, gentil, né, Bia? Bom caráter. Bom caráter. Bom coração, humilde. Entendeu? Aí você pode ter alguma chance com ela, aí você entra lá nas redes sociais dela, manda aquelas DMs, mas com respeito, né? Aê, danado!